Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui em Trisbela do Vale. Eu gostaria de fazer um pedido especial para todos vocês que aí se encontram. Nós queríamos que vocês trabalhassem, que vocês lutassem para eleger um prefeito que é do nosso lado, o prefeito Fred com o vice-prefeito Vinícius. Eles são rapazes, trabalhadores, eu tenho certeza que com eles na prefeitura nós vamos continuar o trabalho e vamos fazer muito mais com o Trisbela do Vale. Portanto, eu conto com você, conto com o voto de vocês. Vamos arregaçar as mangas, vamos cair em campo, vamos eleger Fred Vinícius para prefeito e vice-prefeito aqui de Trisbela do Vale. Beijo para todos e vamos à vitória!